Aqui estamos, nessa casa que nos acolhe no sínodo dos bispos sobre a juventude. Um momento muito importante para a igreja do mundo e não podemos dizer, não esquecer de dizer também que é importante para a nossa conferência, para o nosso país. Nós estamos contentes de poder estar aqui, eu, mas os demais bispos representando o nosso país, trazendo também as informações, as experiências, aquilo que para nós já tem sido uma força muito grande de evangelação da juventude. Uma dessas forças e que inclusive já foi até mencionado por outros grupos de outras línguas com um bom desejo é que a conferência do país tenha sempre um departamento, uma comissão, depende do país o nome que dá. Para, justamente para a juventude. E nós estamos contentes porque em nosso país já existe essa comissão que tem feito um trabalho tão bonito, tão significativo, unindo toda a história que nós temos enquanto igreja a favor da juventude. Tenho certeza que esse momento forte da igreja do mundo inteiro vai trazer, assim, força para as igrejas locais, as nossas igrejas, as nossas conferências. E também temos a certeza que a juventude, olhando ou percebendo essa opção da igreja por ela, vai renovar em si o desejo de ser cada vez mais discípulo, missionário de Jesus Cristo, igreja participante. Tchau.